Voltamos com o segundo e último bloco do programa TV Câmara Recebe. Hoje recebendo aqui os nossos amigos do Instituto Federal, o professor Rui e o professor Marcos Leite. Eu volto aqui, esse bate-papo, agora falar um pouco sobre a pandemia inevitável, né? A gente está até gravando de máscara, né? Infelizmente ainda a gente vive, ou convive, melhor dizendo, com esse mal. E de certa forma o setor educacional foi bem afetado, porque de uma hora para outra a gente teve que virar a chave e remodelar o modelo de aprendizagem, a forma de aprendizagem. Como é que o Instituto Federal fez esse processo? Nesse mais de um ano que a gente está de pandemia, como é que as aulas foram desenvolvidas no Instituto Federal? O Instituto Federal, por ser uma instituição universitária, ela contempla ensino, pesquisa e extensão. E nesses três elementos não foi fácil fazer essa mudança de chave, a analogia que você disse. Então nós levamos um tempinho um pouco maior, porque é uma instituição grande, no estado de São Paulo são 36 unidades, quase mais de 50 mil alunos, então não é fácil você fazer essa mudança de uma vez. Então enquanto o ensino discutia como fazer, quais plataformas, mudança, estrutura, aprovação, o ensino trabalhava isso, a pesquisa e a extensão se colocou do lado da sociedade para enfrentar todos os transtornos gerados pela pandemia. Nossa região, por exemplo, nós tivemos um trabalho forte aqui, a usina de Queiroz nos ajudou, agradeço o prefeito Rodrigo que fez uma mediação, no sentido de doar etanol para a produção de álcool gel. Então a usina doou, a Unipetro, nosso querido Manuel Gaspar nos ajudou com a logística e a unidade nossa do Instituto Federal de Barretos produziu álcool gel para ser distribuído aqui no interior paulista para hospitais, para as nossas unidades. tentando ajudar a sociedade. Da mesma forma, nós temos um grande contingente de engenheiros especializados que deram suporte aos hospitais na manutenção dos equipamentos, dos respiradores. E na área da pesquisa, uma grande conquista junto com a Marinha e a USP foi a produção de um respirador abaixo, quase baixíssimo custo, ali próximo a 5 mil reais. Estamos produzindo aproximadamente 500 por mês junto com a Marinha, tecnologia própria já em uso. Então se um respirador aí no cenário internacional está entre 70 e 100 mil reais, então o nosso aqui nacional ainda não está para a UTI, mas naquela CTI ali anterior serve, pode ser aprimorado em breve para a UTI também. Então nós colocamos toda a nossa expertise a serviço da sociedade para tentar corresponder ao enfrentamento desse problema tão sério. Enquanto isso, o ensino estava se moldando para dar esse salto necessário para essas ferramentas de ensino, mudança de plano de ensino, treinamento de professores, que foi feito aí aproximadamente 60 dias, até que novos projetos foram apresentados e as aulas remotas começaram. Nós tivemos um problema ainda maior, que é, nós somos uma instituição pública e nós não poderíamos retornar às aulas sem que todos estivessem contemplados com as tecnologias e ferramentas. Deu bastante trabalho, nós precisamos criar mecanismos para que todos tivessem internet e equipamento em casa, a tal ponto que a última etapa nossa foi o empréstimo de equipamentos nossos mesmo, da própria unidade, para que todas as famílias tivessem e não ficasse nenhum aluno nosso fora dessa retomada do ensino. Então isso foi muito importante para uma instituição pública, democrática, de qualidade, que se repensou para continuar fazendo bem o seu serviço. Acredito que deu certo, porque nós já estamos há mais de um ano nessa luta, não é? E nos vestibulários últimos agora tivemos excelente número de aprovados nas grandes universidades do país. Isso significa que nós conseguimos fazer essa transição de modo qualificado, né? Isso é muito importante, não fazer por fazer, mas fazer com bastante qualificação. Professor Rui, para esse curso eletrônica, a previsão do início das aulas, ele será remoto? Como é que vocês estão pensando? Ou se lá na frente, a questão da pandemia dá uma melhorada, é possível começar a presencial? Perfeitamente. O entendimento, ele é exatamente esse. Nós estamos num momento, infelizmente, de pandemia, não houve uma melhora significativa do quadro da cidade ou mesmo do país, para que possibilite que a gente tenha uma volta presencial imediata. Mesmo essa volta presencial, ela seria escalonada e bem planejada. No caso do nosso curso de eletrônica, curso técnico noturno, o que a gente tem é a expectativa do retorno online. As aulas, elas acontecem ao vivo e também com conteúdo que é disponibilizado na nossa plataforma virtual. Então, nós temos uma plataforma ali de aprendizagem virtual que a gente centraliza todo o conteúdo necessário. Aulas, textos adicionais, instruções para simulações, todo tipo de conteúdo fica nessa plataforma para acesso do aluno. Inclusive, para pequenas avaliações e tudo mais que for necessário. Com o tempo, a gente espera que a pandemia vá cada vez mais estando sob controle e com isso, possibilita um retorno escalonado. Quando a gente pensa no retorno escalonado, a nossa principal ideia é de valorizar a utilização dos laboratórios inicialmente. A gente pode manter o distanciamento, manter essa questão de segurança com aulas teóricas à distância, no início do retorno, para que pequenas turmas possam passar a utilizar o laboratório. E a gente possa colocar realmente em prática todos aqueles conceitos. Então, tem algo importante para ser dito, que é, nesse período inicial, não terão práticas laboratoriais. Serão simulações computacionais, os conceitos são os mesmos, a operação é basicamente a mesma. O que a única coisa que muda é que não está efetivamente dentro do laboratório manipulando aqueles componentes. Mas o conhecimento é o mesmo. Assim que a pandemia der uma trégua, a gente libera o acesso aos laboratórios, vamos ficar muito felizes em receber todos nos laboratórios. Porque, como o professor Marcos já colocou aqui, o nosso diretor-geral, que fez um trabalho incrível de buscar investimentos para o Instituto e conseguiu. Teve muito sucesso nessa ação. E nós temos equipamentos novos que nem foram utilizados ainda. Então, nós estamos nos equipando muito bem na questão de laboratório. Então, assim que for possível utilizar os laboratórios, ir presencialmente ao campus e realizar as práticas, eu tenho certeza que todos vão ficar muito impressionados e muito contentes em poder utilizar equipamentos novos, de muitíssima qualidade, para que a gente possa efetivamente montar aquilo que a gente aprende na teoria. Tá certo. Professor, o senhor, além de ser diretor-geral do Instituto Federal, antes de tudo é um grande educador aqui da nossa cidade, da nossa região. O professor Marcos Leite há muitos anos militando nessa área da educação. Como é que o senhor vê hoje, uma pergunta, uma perspectiva geral, a educação no sentido de formação, da necessidade do jovem, do indivíduo, se preparar para o mercado, tudo passa pela educação. Como é que o senhor faz essa avaliação do momento que a gente vive hoje? Seja o mercado esperando profissionais qualificados, seja o jovem buscando uma qualificação. Como é que o senhor vê esse panorama que resulte, vamos dizer assim, no bem-estar do indivíduo, ou seja, ele ter condições de estudar, se formar e garantir um emprego para se sustentar, se manter? A pandemia nos recolheu, a grande maioria de nós, nos nossos lares e nos fez refletir sobre muitos temas. Seja o casamento, né? Eu brinco que os casamentos que duraram a pandemia toda, possivelmente vão durar até o fim das vidas do casal, né? E da mesma forma também a educação foi convidada a uma profunda reflexão sobre o seu papel. Então um ponto fundamental que eu acho que a pandemia nos trouxe para todos nós é, a educação é imprescindível, a educação tem um papel estratégico, ela não é secundária no orçamento público, a educação não pode ser tratada como um badulac. Desculpa a expressão, mas badulac é uma coisa que pode ou não ter, uma coisa que complementa superficialmente um carro, adorna uma mesa, uma coisa complementar, acessória. A educação não é acessória. O desenvolvimento do nosso país passa, sem dúvida nenhuma, para que a gente coloque a educação no centro das nossas reflexões institucionais e políticas. Nós fomos muito afetados porque com a crise, imediatamente as lideranças públicas do país já colocaram o corte no nosso lombo, quer dizer, imediatamente onde nós vamos cortar? Na educação. E veja, há um custo que pode ser de uma década, dez anos, estes cortes feitos atualmente e o estabelecimento de uma forma superficial, meramente burocrática, feita em muitas instâncias para a educação. Então, nós voltamos a refletir sobre a prioridade estratégica, por isso o Instituto não quis voltar às pressas, porque era necessário voltar com elementos de qualidade presente no ensino remoto, que existem, evidentemente, muitas instituições conseguiram, mas que fica claro que esse ensino remoto tem limites. Acho que todos concordamos com isso. cursos como os que nós oferecemos, para serem 100% eficientes, é necessário que o aluno tenha contato com essa parte experimental, com essa parte prática. Então, a educação voltou a ser para as famílias uma preocupação. Primeiro, porque os pais estão com os filhos em casa. No mínimo, as crianças começaram a incomodar em casa. Então, os pais já começaram a pensar por que a escola não está aberta. Pelo menos por isso, já houve um aceno sobre o papel da educação. Acredito que, para o futuro, o impacto econômico já está claro. Nós precisamos tornar central, nós ficamos muito felizes aqui, como cidadãos do município de Tupã e do Oeste Paulista, de que tenhamos instituições na cidade, como a Unesp, como o Instituto Federal, outras instituições privadas, preocupadas com a qualidade. Não basta só ter diploma, viu, gente? O cenário, hoje, é o cenário de inserção, de preocupação com a qualidade para o exercício profissional. O mercado regula, o mercado cobra. Muitas instituições que davam cursos muito limitados acabaram ficando a segundo plano. Ficou claro que nós precisamos de um fomento financeiro para o ensino. Muitos desistiram porque bateu no bolso em casa. Então, o primeiro custo que a pessoa tirou foi o custo do ensino. Então, deixou a faculdade, deixou de estudar. Quem não tinha condições para isso. Então, muitas ações precisam ser feitas a curto, médio e longo prazo na educação, no sentido de reafirmá-la como prioridade e de definir as condições para que isso aconteça. O Brasil não vai ser competitivo, vamos imaginar, com a China ou com a Ásia, de modo geral, ou os Estados Unidos, ainda mais difícil, se nós não investimos nessa transferência de conhecimento. Está claro, nós precisamos disso. Nós não podemos só exportar commodities a baixo custo. Quem que vai fazer essa transposição de conhecimento? Quem que vai agregar valor a esses processos produtivos? São as instituições de ensino que operam com qualidade nas formas de ensino, pesquisa e extensão, como o Instituto faz. Especificamente aqui na nossa região, nós temos amadurecido muito essa aproximação com a área produtiva, através de um projeto liderado pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Takahara, que prevê em breve a criação, estamos lutando nessa direção, de startups para empreendedorismo tecnológico. Ainda é uma semente pequena, nós estamos ainda em construção, mas é algo que nós precisamos fazer para que o conhecimento se transforme em rendimento para as famílias, que é fundamental para que a região cresça, se desenvolva. Então, acredito muito, desculpe, mas não é um tema fácil da gente resumir em poucas palavras, mas que a pandemia nos fez refletir e ensaiar alternativas ou, ao menos, algumas críticas necessárias à forma como a gente vinha fazendo. Está certo, professor. Vamos só frisar mais uma vez, a gente está caminhando para o fim do programa. Infelizmente, porque aqui a gente está, como eu disse, entre amigos, mas eles vão voltar. O Instituto Federal sempre é bem-vindo aqui na Câmara Municipal, na TV Câmara, porque a gente apoia, porque é uma instituição que oferece ensino de qualidade. E eu queria que o professor Rui frisasse mais uma vez aí nessa oportunidade que o Instituto Federal de Tupã oferece para o curso de eletrônica. Enfim, em um ano e meio, que é uma formação já para buscar aquela inserção no mercado de trabalho, a oportunidade é essa e oportunidade a gente não pode perder. Às vezes o cavalo passa uma vez só e a gente tem que montar nele. É, e é realmente uma oportunidade, porque para quem não conhece o Instituto Federal, às vezes acha que é uma instituição paga. A gente não cobra qualquer tipo de mensalidade, não existe cobrança. É uma instituição pública que a gente oferece ensino gratuito e de qualidade. Então, esse curso técnico noturno é um curso totalmente gratuito. Então, nós temos um processo seletivo ali por histórico. Quem acessar o site vai ver que é um processo muito fácil, sem prova, inclusive. Então, basta enviar a documentação para que a gente tenha ali essa inscrição para uma tentativa de matrícula no curso. E tudo gratuito. É uma oportunidade de se profissionalizar, de aprender algo novo ou de melhorar um conhecimento existente, até para quem já trabalha na área, para se atualizar e ter a oportunidade, muitas vezes, até de desenvolver algo novo. Porque dentro do curso, ao final do curso, nós temos um projeto integrador que ele pode ser algo que você faça novo, né? Pode ser algo relacionado até com o trabalho atual. Às vezes, nós temos alguns contatos de empresas da região que estão buscando desenvolver alguma coisa. e cria-se uma oportunidade para que esses alunos já partam para esse desenvolvimento. Então, é um curso técnico, de cunho prático, profissionalizante, muito interessante e que vale a pena, sim, você dedicar algum tempo para, em um ano e meio, ter esse diploma, ter essa formação técnica que vai ajudar muito na carreira profissional. Tá certo, professor Rui. Muito obrigado. Professor Marcos, frisando que o Instituto Federal, como a gente já falou, ele tem ensino médio, tem outros cursos, a gente não deu muita ênfase para os demais cursos para não dar uma confusão, para a gente focar no eletrônico, que é o curso do momento agora, com as inscrições abertas. Mas, como eu falei, vocês são amigos, a TV Câmara sempre estava de portas abertas. Numa outra oportunidade, a gente fala geral dos outros cursos. Mas, eu queria que o senhor também deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo aproveitar essa oportunidade, conhecer o Instituto Federal também. Muitas são as vezes que dobramos os joelhos e pedimos a Deus oportunidade na vida, né? Quantos já fizeram isso? Às vezes as oportunidades estão bem à nossa frente e nós não enxergamos que elas estão ali e ficamos pedindo por aquelas que estão distantes. Então, o Instituto Federal é uma instituição gratuita, de qualidade, que oferece cursos que vai permitir a você ser um empresário, galgar um emprego melhor, conseguir ter uma formação de qualidade, uma formação profissional e você, às vezes, por falta de conhecimento ou por preguiça, que é pior ainda, acaba não fazendo. Então, fica a missão de abraçar essa oportunidade, esse cavalo arriado que está passado, vem estudar conosco, vem ser federal. Tá certo. Muito obrigado. A gente já espera um próximo programa aqui, a presença de vocês, para estar anunciando. A gente sempre vê que o Instituto Federal se movimenta, é engajado, como o próprio professor falou, desenvolve um trabalho de extensão. Então, para a gente é sempre um prazer receber vocês aqui e poder anunciar algo bom para a nossa sociedade, algo bom para os jovens. Então, fica a dica aí, entra lá no site, procura na internet, é o site do Instituto Federal, se informe, aproveite essa oportunidade. E eu quero agradecer mais uma vez o professor Rui Berto, o professor Marcos Leite, nosso amigo, também muito obrigado. E a gente sempre agradece você aí de casa, que sempre está ligado na TV Câmara, um canal a serviço da população. E a gente sempre agradece você também. E a gente sempre agradece você também.